Bom, vamos atualizar agora o estado de saúde, vamos falar dos artistas que a gente vem atualizando desde a semana passada que estão com Covid-19 e a gente começa a falar do Genival Lacerda, de 89 anos, né? Ele teve uma piora no quadro de saúde e informou na noite de ontem a assessoria de imprensa do artista. Ele permanece internado em um hospital particular em Recife, onde deu entrada em 30 de novembro, depois de receber o diagnóstico do Covid-19. Então, ele deu uma piora, vamos rezar, vamos torcer para que ele saia dessa, tá, gente?